A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 23, versículos 23 a 26. Naquele tempo disse Jesus, Vós filtrais o mosquito, mas engoliz o camelo. Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso senhor pronuncia verdadeiras invectivas contra os fariseus, contra os doutores da lei, contra pessoas que se consideravam importantes, como que proprietários da lei de Deus e ele quer chamar a nossa atenção. Não somos apenas cumpridores de obrigação, eu não posso dizer eu pago o dízimo ou eu vou à missa no domingo, todas as coisas importantes e muito bonitas, que fazem parte da nossa prática religiosa. No entanto, é necessário que nós pratiquemos com autenticidade aquilo que professamos como a nossa fé. O senhor durante esses dias faz um processo de purificação com as palavras que nos são dirigidas e devemos com certeza aproveitar todas essas oportunidades para uma corajosa revisão de nossa vida. A palavra de Deus tem este dom, provoca uma revisão, transforma a nossa existência. Não fujamos das suas provocações positivas. É palavra de vida eterna.